O Senhor esteja convosco. Queridos irmãos e irmãs, saúdo todos quantos se encontram nesta tarde aqui na Capelinha das Aparições e ainda quantos nos acompanham pelos meios de comunicação social. Neste dia, a partir do Santuário de Fátima, elevamos a nossa gratidão e o nosso louvor ao Senhor por meio de Maria Santíssima, Mãe de Ternura e Senhora do Rosário, porque concedeu hoje a esta Diocese de Leiria Fátima um novo pastor, o Senhor Dom José Ornelas. Como peregrinos deste Santuário, pedimos hoje ao Bom Pastor que fortaleça, anime e ampare o novo Bispo desta Diocese, para que possa exercer o seu ministério ao jeito de Cristo e com os sentimentos de Cristo. E com olhar profundamente agradecido à Mãe de Deus, Senhora do Rosário de Fátima e aos Santos Pastorinhos, recordamos e confiamos à sua proteção o Senhor Cardeal Dom António Marto, por estes anos de serviço à Diocese de Leiria Fátima e a este Santuário. Vamos meditar nos mistérios dolorosos do Rosário. No primeiro mistério, a oração de Jesus no Horto das Oliveiras, do Evangelho segundo São Lucas. Jesus saiu e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras e os discípulos seguiram também com ele. Quando chegou ao local, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Depois, afastou-se deles à distância de um tiro de pedra, aproximadamente, e pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo, Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça à minha vontade, mas a Tua. O apelo feito pela Virgem de Fátima aos pequenos pastores é de que ofereçam a sua vida ao cumprimento da vontade do Pai. Esse convite, que se estende a cada crente, faz eco da atitude a que Jesus continuamente nos desafia no Evangelho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Pai, ao Espírito Santo. Criai em mim o Espírito Novo. Criai em mim o coração imaculado. Renovai na minha alma a fortaleza. Não me expulseis da Vossa presença. Nem afasteis de mim o Vosso Espírito. Dá-me, Senhor, um coração puro. Criai em mim o Espírito Novo. Contemplamos, no segundo mistério, a flagelação de Jesus. Do Evangelho segundo São Mateus. Pilatos disse-lhes, que hei de fazer então de Jesus chamado Cristo? Todos responderam, seja crucificado. Pilatos insistiu, que mal fez eu? Mas eles gritavam cada vez mais, seja crucificado. Então soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, depois de o mandar flagelares, entregou-o para ser crucificado. Fátima recorda que o Evangelho é sinal de contradição e que a Igreja, corpo de Cristo, na medida em que seja fiel ao jeito do Filho de Deus, continuará a sofrer a flagelação. A imagem do Bispo de Branco a percorrer a cidade em ruínas, na terceira parte do Segredo de Fátima, recorda que a via da injustiça e do descompromisso é um caminho dramático de autodestruição e negação de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oh Maria, concebida sem pecado. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo e do inferno. Dê-me de novo a alegria da salvação Firmai em mim uma vontade generosa Ensinarai aos mãos vosso caminho E voltarão para nós os pecadores Dê-me, Senhor, o coração puro Criai em mim o Espírito novo No terceiro mistério contemplamos a coroação de espinhos Do Evangelho segundo São João Depois os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos Cravaram-lhe na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura E aproximando-se dele diziam-lhe Salve, ó Rei dos judeus E davam-lhe bufetadas A mensagem de Fátima faz memorial deste reino de verdade e de vida plena Ao qual se adere pelo dom da sua vida a Deus pelos demais Os pastorinhos iluminam o caminho com a sua entrega Feita de oração e sacrifício E de confiança no triunfo de Deus sobre os dramas do mundo Pai nosso que estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Dias ao devir, diz o Senhor Fermarei com Israel nova aliança Gravarei a minha lei no seu íntimo Inscreverei no seu coração Dá-me, Senhor, um coração puro Criai em mim um Espírito novo Contemplamos no quarto mistério Jesus com a cruz às costas, a caminho do Calvário Do Evangelho segundo São João Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira Que em hebraico se diz Golgota Também em Fátima, a mensagem recorda o drama do itinerário humano Demasiadamente marcado pela miséria e pelo desamor Encerrando nesta evocação um convite à conversão Mas a palavra definitiva pronunciada em Fátima É a da misericórdia de Deus Ofrecida como graça ao desamor humano Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Glória ao Pai, ao meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Glória ao Pai, ao meu Jesus Serei seu Deus e ele é o meu povo Multiplica-los Sei como um rebanho Eu lhes perdurarei todas as culpas E não mais me lembrarei de seus pecados Dai-me, Senhor, um coração puro Criei em mim um Espírito novo No quinto e último mistério, contemplamos a crucifixão e morte de Jesus Do Evangelho segundo São João Jesus disse, tudo está consumado E inclinando a cabeça, entregou o Espírito Vendo que Jesus já estava morto, não lhe quebraram as pernas Porém, um dos soldados trespassou-lhe o peito com uma lança E logo brotou sangue e água Em Fátima, somos recordados deste dom sublime de Deus Que não desiste dos seus desígnios de misericórdia para com a história humana Na visão que encerra a mensagem Testemunhada por Lúcia em Tui É ainda o sinal da cruz Que ilumina toda a mensagem E se oferece como sua chave de leitura O mistério do Deus que se entrega Por graça e misericórdia aos homens Pai nosso que estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Glória ao Pai, ao Espírito Santo Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nestas três últimas Ave Maria Rezamos pelas intenções do Santo Padre Pela paz no mundo E pela conversão dos pobres pecadores Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura, esperança, a nossa salve A vós, para damos os degradados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas Heia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos Misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro nos mostrais, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Senhor, que na vossa admirável providência Quisestes que junto do vosso Filho elevado sobre a cruz Estivesse sua Mãe participando dos seus sofrimentos Conservai na vossa família os frutos da redenção E fazei que aumentem sempre mais Para a glória do vosso nome Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E dêem paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus A Virgem bendita Vem do seu louvor Toda nossa terra Domino de amor Ave, 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 Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Faça agora a benção dos objetos religiosos Bendito sejais, Senhores Fonte e origem de todas as bençãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos Santos Francisco e Jacinta Marto Assisti benignamente os vossos servos E fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade Sobre os quais invocamos a vossa benção Se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Vamos lá.